Juju Salimeni se pronuncia pela primeira vez sobre o fim do Legendários. Juju Salimeni teve a sua relação com Felipe Franco, acusado de tê-la traído com outra mulher, abalada, mas já está tudo bem. Em um vídeo sobre seus 50 fatos, ela afirmou que já superou a situação. Foi muito triste ficar separada, muito triste o que a gente enfrentou, disparou ela. Na ocasião, ela disse ainda, foi a última tristeza da minha vida. Se Deus quiser, não será mais. Não vou mais chorar por esse motivo. Entretanto, um outro fato pegou a loira de surpresa, e desta vez, foi no lado profissional. Isso porque o programa Legendários teve o seu final anunciado na Record. A atração estava indo ao ar nas noites de sexta-feira, mas o apresentador Marcos Mion surpreendeu a todos com um vídeo, no qual afirmava que a decisão foi tomada pelos executivos do canal. Juju, por sua vez, resolveu se manifestar sobre o assunto e lamentou o fim dessa era em seu Instagram. Como disse meu amigo Marcos Mion, é hora de comemorar o fim do Legendários. Comemorar sim porque foi um sucesso absoluto, uma grande vitória. Foi alegria, risada, emoção, parceria e realização de sonhos, muitos sonhos meus, surpreendeu ela, dizendo que foi convidada pelo próprio Mion. Mas Luan Santana disse a gay e faz revelação sobre questionamentos da sua sexualidade. Quando fui convidada pelo Marcos Mion para entrar no Legendários, eu nem imaginava que viajaria o mundo, conheceria os lugares mais incríveis, viveria as maiores aventuras, seria pedida em casamento nesse palco. Legendários foi um presente na minha vida que eu levarei com muito amor eternamente, continuou. E como diz o vovô Marcos Mion, eu preciso escrever um livro contando todas as loucuras e desafios que já fiz nessa vida porque eu acho que devo ser uma das únicas pessoas nesse mundo com um currículo tão grande e inusitado. Sem você, Marcos Mion, e sem o Legendários, nada disso teria acontecido. Vírgula vibra. 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 Obrigado.